A Polícia Civil divulgou fotos e está à procura de Jadir Fernando Fonseca, de 27 anos, sendo um dos principais suspeitos pelo homicídio de Alisson da Silva Oliveira, de 26 anos, morto dia 25 de junho deste ano, por três pessoas. A polícia solicita o apoio da população em denunciar, caso saiba do seu paradeiro. O crime foi na presença da esposa e do filho de 3 anos de Alisson, na linha 60, zona rural do município de Alta Floresta do Oeste. O Alisson foi morto a tiros após um desentendimento de uma dívida de R$ 50. O Alisson retornava do sítio para a cidade quando foi surpreendido e chegou a capotar o veículo na tentativa de se livrar da ação criminosa. Mas, infelizmente, acabou sendo atingido por seis disparos de arma de fogo. Os suspeitos fugiram em uma motocicleta. Um mandado de prisão preventiva contra Jadir foi expedido e agora está sendo procurado. Jadir é morador da zona rural de Alta Floresta do Oeste. Qualquer informação pode ser repassada através do número 197 ou por mensagem de WhatsApp 984-39-0102. Sua informação será mantida em total sigilo. O que é 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 o que Obrigado.